Música Fala rapaziada beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, hoje estamos aqui novamente para jogar um building battle e hoje eu trouxe aqui o Owen Fala pessoal, tudo bom? Ah tá, não posso zoar hoje, eu tô bem triste Você tá bem triste, você fica na sua viu queridinha Não posso zoar o pessoal, porque pessoal assim não pode, pessoal assim pessoal, não sei pessoal Eu vou zoar o seu dedão, peixe Eu vou zoar a sua cara Eu vou zoar você, não fui eu que falei, deixa eu colocar aqui um One Direction pra mim ouvir Eu não falei isso também não Ô Luiz, como que é? Directioner? Como eu não sei É Boy Directioner, tá, queridinho Ah, que fofo Eu sou Belieber, tá? Você acredita? No que? Believe, baby Ai meu Deus, alguém me mata por favor Meu Deus, o Luiz tem umas piadinhas Nossa senhora Mas é isso aí galera, a gente vai jogar esse mini game que a gente tá trazendo todos os dias E o peixe, o peixe é code, já fala building battle, bora Então espero que vocês tenham gostando galera, beleza? Então é isso aí, a gente vai entrar aqui numa sala e a gente já vou Com o peixe ou não, tá? Peixe ou não, tá? Peixinho, peixe ou outro, peixão Peixe ou não Bom galera, o título é Batman, o tema é Batman É, você acha que é um manjo, hein? Mas eu quero falar pra você, eu sou o Batman, Luiz E eu sou o Poop Aqui Mano, eu não sei como que eu vou fazer um Batman, na moral mesmo, eu não sei Eu sei Sabe mesmo? Sei Ah, você é o Batman, né Luiz? Eu não queria falar não, mas eu sou o Batman E eu sou o Poop 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 Mentira Mentira Você fica querendo me iludir Eu acho que o Luiz, pessoal, entre o Batman e o Robin, ele é o Robin Eu não Ele é o Robin E eu sou o Poop Você disse Poop Poop Tá, eu não sei como que eu vou fazer a cinturazinha do meu não, velho, na moral Eu sei como eu vou fazer o meu Sabe nada Lógico que eu sei Sabe de nada Aqui O cintozinho do Batman é só o amarelo, né? Não tem mais nada demais, né? Não sei Caraca, acho que tô com medo da limite de altura Ah, eu vou pôr um pretinho aqui também, eu acho, hein? Vai ficar na moda Aqui Nossa, meu Batman vai ficar muito lindo, Luiz Não, mais que o meu, né? Ah, vai, hein? Ah, vai Aqui, aqui Aqui Meu, não sei se vai dar tempo, velho Sério? Juro Meu Batman tá muito bem elaborado Falando sério Juro pra você Você vai ficar desacreditando no peixe Nossa, mano, como que eu vou fazer esse morcego Mochigo, mocheguinho Você tá desacreditando no peixote O peixote tá triste Ai, meu Queria falar Não, tu não sabe quem que é o Batman? Ah É o Justin Bieber Ah Por isso que ele é gato daquele jeito, entendeu? Mereço Uh, ficou bonitinho assim Ficou bonitinho o morcego Ah, bonitinho também não, né? Ficou bonitinho Ih, ficou muito alto Ih E a cabeça? Como que faz a cabeça do Batman, Luiz? Como que faz a cabeça do Batman, Luiz? Eu não faço ideia Como faz a cabeça do Batman? Mano, meu Batman vai ser Nossa, que coisa horrível Pelo amor de Santa Glorinha Meu Batman acho que vai ser cotoco Nossa, velho Alguém mata meu Batman, por favor Nossa Senhora Mas o Batman, mano Eu nunca gostei muito do Batman, sabia? Eu sempre gostei do Batman Achei ele bem legal Eu sempre achei ele, sei lá O Homem-Aranha é mais da hora Ah, não O Homem-Aranha nunca vai chegar perto do Batman Ô, louco, piche Nossa, ele é de ser boy Ô, louco, o Homem-Aranha é muito mais legal, meu Não boy, não boy, não boy Ah, mas até que vai ficar bonitinho Eu só não sei como que eu vou fazer a cabeça dele, não É, um minuto Moiou, moiou Não vai dar tempo Um minuto Moiou, não vai dar tempo, não Como que você tá fazendo a coisa dele, amor? Ah, ó, a cabeça Como que é a cabeça do Batman? Faz dois chifrinhos e já era Não, meu Tem que ficar bonito Eu não sei fazer, não Moiou Nossa, do cara aqui do Atal Rio também Pelo amor de Deus Ah, o meu até que não tá tão feio assim, não Ai, velho, a cabeça não sei como que eu vou fazer, velho Ele tem chifrinho, né? Ele tem chifres? Tem, eu tenho Batman é corno Batman é corno Batman é corno Tomou uma pola de cerca, eu acho Uma não, algumas Porque se foi uma, não deve ter sido só uma, não Meu Deus Como que eu vou fazer esse olho, meu? Ai, não sei o que eu faço, peixe Peixinho, peixinho Me ajuda Peixe, me ajude, meu Moiou, também não sei como eu faço o meu, não Ah, moiou Meu peixe Meu peixe Meu Batman parece Death Mouse lá, sabe? Vai ficar assim mesmo Ele não tem boca, né? Eu acho Eu acho que ele tem boca sim Senão ele não conseguia falar com os inimigos Não, meu Batman ficou nervoso Meu 20 segundos moiou Meu Batman ficou animal, velho Não vai dar pra terminar Sério? Sim 10 Será que eu ponho algum efeitinho, meu? Ai, o Batman tinha capa Fiz ele sem capa mesmo Ai Vai ser Ah, mas até que ficou bonitinho Deu de fazer por dentro Mas ficou bonitinho a estrutura Vamos ver então Hã? Ih O Wolfis Acho que era pra ser o Wolfis Eu tô pensando nisso também Ah, tamo okzinho Só porque era pra ser o Wolfis Ih Isso aqui é o Batman ou é o Homer Simpson? Acho que é o Homer Simpson Ai Ai, meu Deus do céu Tá, vamos ver o Meu Deus Então, né, gente? Meu Deus, ó um omelete Depois eles falam pra gente Que a gente é chato Que a gente fala com os caras da nota Ó, o meu ficou nervoso Não ficou, deu pintado por dentro Ah, eu vou dar um okzinho pela amizade Ô, ficou nervoso Não deu de pintar por dentro Ficou nervoso Isso daqui tem cheiro de Google, hein? Hã? Tem cheiro Ficou mó feio Se tivesse ficado bonitinho ainda Nossa, o outro Aqui é o outro Ó, o outro Ó, o outro, velho Ó, mas ficou bonitinho Ah, um poopzinho, vai Parece demolidor Isso daqui Exatamente Meu Deus Ó lá Ó a fera Ó a fera Ó a fera Ó a fera Não, não Legendary Legendary, galera Vai Só vai Olha na mão Você tá Você tá de sacanagem, né? Ó lá Olha os caras, mano O meu ficou muito melhor que isso, velho Olha isso, velho Ah, você já foi melhor Não, não Ficou muito melhor Para, para, para Você já foi bem melhor Não, 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 não Você sabe que vai ter o Tommy Tome, né? Ai, peixe Nossa, olha isso daqui Não, não tem como eu perder Na moral, não tem como, velho Só para o meu Quando você acha que os caras estão mal Você olha os caras, velho Pelo amor de Deus Ah O que é isso? Ah O que é isso? Nossa Eu não vou nem votar, pressa Eu não vou nem votar É, eu vou dar o super pupão Eu não vou nem votar Pelo amor de Deus Ah Ih Ah Ah É, é Só faltou os olhinhos É o outro demoridor, sério Ah, o okzinho, vai É o okzinho É nem um pupzinho Porque ele tem olho Ele tem olho Não pode ter olho Sem olho, não Ih O Batman não voa, não, filho Vai, dá hora Nervoso Nervoso Já vai tomar aquele good O Batman não voa Nervoso, gostei Nervoso Mas o Batman não voa Não, é nervoso O Batman não voa Nervoso Hã? Ih É um coração É para ser o Batman Eu vou dar um pupzinho, vai Eu vou dar também Um pupzinho pela consideração Nossa, velho Se o Batman não votar ganhar Eu vou ficar bem triste, na moral Ih 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 Tome Ih Tome 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 Peixinho 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 Peixe Peixe está mudo Peixe está mudo Peixe está muito triste Ah, eu construo muito Para Mas o meu ficou muito melhor Cara, tem como não É, o placar não diz isso, né, Luiz, né Mas o meu ficou muito melhor Pela consciência, todos os inscritos aí que estão vendo Vamos falar que é verdade, o meu ficou melhor O teu pareceu uma diamanta Uma diamanta ficou linda Você ficou em terceiro, Luiz, nossa, que lixo, Luiz Luiz, do céu Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito melhor o vídeo e para o canal Vocês viram que o meu Batman Ficou muito mais lindo que o do Luiz Ah, bem mais ou menos, né Ah, Luiz, o meu Batman Não sei como que é Meu Batman Rainha, o seu ladinho Não, meu, que negativo Não, positivo, positivo Negativo O canal está na descrição, galera, passe lá Que é legalzinho, vai Nossa É legalzinho, vai, pi, tô brincando É um canal bom, é um canal enxaninho Ah, enxanidade Subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas essa unidade não parava de subir Então se inscrevam lá, galera E é nóis Então eu conto com a história de vocês Um beijo Um abraço E superpope pro Luiz na vida Ah Negativo E aí E aí E aí E aí E aí